Olá pessoal, olha só, hoje eu vim aqui em uma loja que fica aqui no Valtier Premium que posso dizer que praticamente trabalha com preço único, tá? Porque assim, ou as peças são R$19,99 ou somente R$19,99 tirando essa peça aqui, ó, que está aqui que está com promoção, tá? Aqui sai 30 ou 4% que são esses vestidos aqui, ok? Eu vou começar então mostrando as peças de R$19,99 que estão nessa arara aqui, ó que são esses vestidinhos, tá? Todos eles aqui, ó, R$19,99 Amiga, essas peças tem tamanho? Tamanho único? Veste, perdi E esse daqui, ó, tem vários modelinhos assim Esse é assim, canelado Tem assim, ó, que é esse modelo da foto, tá? Que é essa estampa aqui, ó É de viscose, um tecido bem levinho Tem esse outro modelo aqui também, ó, de R$19 Tem aqui, ó, o detalhe da manga O de amarronzinho, assim, ó Vem com um cintinho, ó E bem esse aqui Tem várias estampas dele Estou mostrando pra vocês a variação de estampa Mas é aquele modelo, tá, meninas? Essa daqui também, ó, de R$19,99 Esse daqui é o quê? R$19,90 é a saia E essa blusa também é R$19,90, tá? É a peça Esse outro modelo também, R$19,90 Essa chamise aqui também Todas essas peças aqui Eles fazem entregas no ônibus, no correio, tá? Ou pela transportadora Quantas peças é pra entregar? Oi? Quantas peças é pra entregar? Pra entregar? É Dez peças Dez peças, tá? Então vocês pedindo a partir de dez peças Já fazem entrega, tá bom, gente? Tem essa também, ó Tensinho Todos esses que eu estou mostrando São de R$19,90, tá, gente? Esse aqui é o homo Tem ele de manga princesa Que é aquele que está na promoção ali Que é 4 por 100 Essas calças aqui é de R$19 E as blusas também, tá? Os cardigas também são R$19 Aqui é a peça, tá? Qualquer peça é R$19 nessa Arara Eu vou mostrar a outra Arara Que é essa daqui Que é a de R$29,90 Que é aquele modelo que está no manequim ali Que eu mostrei, tá? Do vestido Esses daqui é R$19 É R$29,90, ó Vou mostrar Vou pegar aqui, ó Pra mostrar um pouquinho das estampas, tá? Tem esse modelo Este Esses daqui São de R$29,90 Mas está naquela promoção ali, né? Que é um é por 34% Que é esse daqui, ó Que eu vou mostrar Que é aquele que está lá Que é o verde, ó Tá vendo? Aí ele tem várias cores, tá? Tem marsala Tem preto Tem esse aqui no rom Tem verde Esse daqui é R$4,00 E tem esses outros aqui, ó Que já é um modelinho mais de verão Primavera, ó É uma meia estação Que tem uma manga flare Esse daqui sai de R$29,90 Esse daqui, ó É um macacão É um macaquinho, olha Que lindo De manga longa Esse também é macacão Seu vestido Esse aqui também é vestido Isso aqui é seda, né? Esse aqui? Não, esse é crepe É crepe? Crepe plano? É, parece Lembra, né? Ah, é que é bem... Até parece mesmo Esse aqui eu não sabia Crepe plano É diferente É, eu vi, né? Ele tem aqui embaixo uma sainha Ele não amassa Esse que você falou É isso mesmo? Esse aqui que eu preciso ter no guarda-roupa Esses assim que eu preciso no guarda-roupa Que não amassa Ó, gente Tem bastante modelinho legal aqui, ó Todos esses aqui que eu tô mostrando pra vocês São os de R$29,00, tá bom? Elas fazem entrega pelos correios Pelos ônibus É só vocês pedirem aí no WhatsApp Eu vou deixar o contatinho pra vocês aí na descrição do vídeo Tem um link E você clica, cai direto no WhatsApp Ou se você preferir Dar um print aqui no cartão É esse daqui, ó Aí você pode dar um print, ó Eu tô nesse endereço aqui, ó Shopping Valtier Premium Patiers 184 Gostaram, meninas? Comentem aí, tá ok? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau